Então começamos com o Atlético Cearense, desafio absurdo, ele tá em último lugar e tem que tentar tirar ele da Série D, na realidade dele não cair pra Série D, beleza? E a gente logo no começo já vai enfrentar o Ferroviário, que é o meu ex-time, será que vai ter lei do ex? Olha só, Jair, tem desenvolvimento positivo, acabei de assumir esse time, eu fui mandando embora de um outro time e assumi esse, tá ligado? É, mas assim, o time tá na merda, velho, eu tô junto, a gente vai pegar o Botafogo da Paraíba agora, ó, pra vocês terem uma noção, eu assumi o time, ele era o último da Série C, velho, o time que eu tava antes é o Ferroviário, ó, eu fui mandado embora e eles melhoraram, contratei uns bons jogadores, ó, Carleto, Puscar e fui mandado embora, fomos bem no Campeonato Cearense, mas mesmo assim não segurou. O que a gente tá fazendo? Tentando pegar uns caras por empréstimo aqui, sem pagar nada. Viu o site? É, Marton, cara, Marton é parceira minha, ó, beleza, Kaique, beleza, contratamos mais dois aqui. Ó, a gente vai pegar o Botafogo da Paraíba, que tá em 18º. É a grupar dentro do grupo, vamos fazer uma tática Mano Menezes dentro do grupo. Eu vou sortear aí para os subs, tá, ó, Pé dizendo, na estreia do game eu vou sortear aí, velho. Pedrinho, cruzamento na Arras, aí vai ser gol deles, quer ver contra-ataque? Lucas Caetano, cruzamento, More... Não, More... Vamos chutar melhor equipe? Não fomos, mas eu falei pro meu time pra dar confiança que a gente foi a melhor equipe até aqui. Vério, de resto, velho, eu tenho uns volantes aqui pra compor e tal, mas assim, eu não tenho atacante, velho. É falta perigosa pro Atlético Cearense, Everton Potiguar, autorizado, foi pra bola, bateu! Bum, clacá, bum, 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 clacá! Gol do Atlético Cearense! Mano, ganhamos, hein, God, 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 God. Curso de treinador, decidir elementos da equipe tech, o backup Miller, decidir elementos... Miller vai trabalhar pra caralho. Gerir novas propostas pra jogadores da equipe principal, negociar a venda, eu... Saída de empréstimo de desenvolvimento, não... O BC vai contratar jovens... Miller, finalizar, eu... Miller, finalizar, eu... Sub-20 Miller, finalizar, eu... Miller é horrível, tá? Eu tô deixando na mão de um cara que não sabe o que vai fazer no jogo, tô dizendo, né? Mas, participar das conferências de novas contratações... Eu, encontros particulares, amigáveis... Mas que amigáveis, eu... Amigo, eu sou um técnico de... Meu nome é Carlos Junqueira, velho, eu não vou ficar fazendo essas porra, não, cara. Eu tenho mais o que fazer, velho. Ó, aqui é a mistura de Mano Menezes com Felipão. Mano Menezes... Que recua... Felipão dentro do grupo. Olha o clássico aqui, ó, contra o ferroviário. Fora de casa, hein? Não temos nada a perder... Esse aqui é o Mano. Não temos nada a perder dentro do grupo. Então vamos tentar dentro do grupo, atacar dentro do grupo. Dá uma bola, velho. Pedrinho, boa bola pra Robert e vai sair... Não, Robert, não é assim. Nossa, velho. Jogada pra Wanderson, vai pra cima. Cortou, boa jogada pro meio. Pode bater... Que toca a bola pra Pedrinho. O Pedrinho nas costas da zaga pra Robert de novo. Tem outra chance e bateu! Bum, cacá! Bum, 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 cacá! Boooo! É do Atlético Cearense. Robert, na jogada por trás das... Ia ser um problema que tinha, né? O ferroviário do... É além do ex do técnico, bem observado. Coupou pra Wanderson. Ele é driblador. Tocou pra trás pro Viveiros. Pode vir o cruzamento. Cruzou mal. Volta pra ele. Cruzou o Mano. Bateu. É gol! Bum, cacá! Bum, 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 cacá! Torcida do Ferroviário reclama! Bum, 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 cacá! Boa jogada pelas costas. Everton Botigal pra vir o cruzamento. Errou o gol. Bateu a cabeça e gol! Bum, cacá! Ih, virou passeio. Olha a lei do ex rolando. Que absurdo. É mais um escanteio. Everton Potiguar tá arrebentando, hein? Cruzamento no primeiro pão. Desou, ih! Bum, cacá! Bum, 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 cacá! Junqueira. Vai metendo quatro no ferroviário. Ultrapassa o... O meu amigo, hein? Vendo esse jogo, concluindo que a culpa não era do técnico. Aí você foi bem, ô... Meu querido. Você foi bem, cara. Cadê o Strindak? Você foi bem, cara. Eu fui mandado embora desse time que eu ganhei de 4x0 um mês atrás, cara, no jogo, né? Aí saiu o Robert Ventano Hulic. Que impressionante! O time do Ferroviário vai caindo pra Série D. E o Atlético Cearense Guerreiro. E o Manaus virou, hein, mano? Termina o jogo! O Atlético Cearense! Faz um milagre! E permanece! É isso que eu acho errado, essas frases. Cara, a gente acabou de permanecer na Série EC, que era um objetivo, né? Quando a gente chegou. E não tem a frase elogiando. Foi o último jogo. Um Atlético Cearense permanecer. E o Manaus ganhou. Com um trabalho absurdamente espetacular no Miller. O jornalista Pedro Assunção, após treinador do Atlético Cearense, manter o clube na Série C. Ó o Gidão. Irmão, irmão, irmão. Valeu, irmão. Irmão, onde? Aí, irmão, onde? Como é que você tá, irmão? Hã? Me mandaram embora? Me mandaram embora, velho. Filhas da mãe, velho. Após o senador do Atlético fazendo a campanha razoável, o Clube do Brasil procura ele e o torcedor. Tem vaga no seu time? Ó. O senhor Carlos Junqueira foi dispensado das suas funções pelo presidente. A continuada procura de um novo clube. Parece ter sido a razão. Cara, não dá. Tá parecendo eu na vida real, cara. Cada dois meses eu sou mandado embora. Caímos. Vamos ver agora pra qual time a gente vai, tá? Quer assistir essa série com detalhes? Tweet.tv barra tv do Rude. Além disso, apoio jogando o Futebol Manager 2023 com a Marton Shop. Quer comprar? O link tá na descrição. Ó, eu tô sorteando um Futebol Manager lá na minha Twitch, hein. Te espero lá. Valeu.